Bem-vindos a mais uma entrevista do podcast da Ayurveda Escolha na Vida Saudável com terapêutica Max Reis. O tema de hoje é depressão e, sendo assim, vou começar com uma primeira questão, que é qual é a sua visão geral sobre a depressão? Olá, Ana. Prazer novamente estar aqui com você. A verdade é que nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia da depressão, o que certamente vai piorar agora com essa situação de isolamento, com tudo isso que a gente passou por causa da pandemia. Então, o fato é que cada indicação sugere que mais pessoas estão depressivas por mais tempo e, o que é pior, com mais gravidade. E começando cada vez mais cedo na vida delas. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque a depressão não vai embora. Não importa se a gente ignorar, não importa se a gente desprezar ou se a gente negligenciar um tratamento. O que a gente precisa, na verdade, é dar-lhe importância como um problema grave de saúde pública. Mas isso é difícil, porque, para fazer isso, a gente tem associado a ideia de que depressão nos apavora um pouco, porque muitas das pessoas chegam a pensar até que estão entrando em uma situação de loucura. E, assim, a gente evita esse assunto. Mas ela começa a se aproximar cada vez mais. Aquela situação que a gente, por mais que evite, ela está se aproximando e a incidência de casos vai aumentando. Segundo algumas estatísticas que eu acho que você hoje encontra, uma já tem probabilidade séria de vir a ter depressão em algum momento da vida. E a quinta pessoa que você encontra, ela já é depressiva. Então, são dados que realmente assustam nessa proporção. Então, os pesquisadores estimam que quase 20% da população que se encaixa no critério de alguma forma de depressão, a qualquer momento... E isso, assim, não significa que a gente está falando de pessoas que estão passando temporariamente por uma situação de tristeza e que na semana que vem vai estar melhor. A gente está falando de pessoas que estão tendo realmente já dificuldades reais de tocar a própria vida. Sim. E, muitas vezes, a depressão também faz-nos levar a outra questão, que é o suicídio. Esse é um ponto crítico, porque pior é que, de todas as pessoas com depressões graves, os estudos apontam que 15% dessas pessoas vão terminar suas vidas através de um suicídio. Hoje, só para se ter uma ideia, morrem anualmente cerca de 850 mil pessoas por ano de suicídio. Então, a depressão clínica é uma doença muito séria e que, muitas vezes, leva à fatalidade e tão comum quanto difícil de ser reconhecida. Mas, para ter uma ideia, os economistas da área de saúde já consideram uma doença tão incapacitante quanto a cegueira e quanto a paraplegia. Então, em termos do peso econômico geral para a nossa sociedade, a depressão hoje já é a segunda doença mais cara que há. Então, um dos grandes problemas associados é o estigma que está associado a essa doença, porque boa parte das pessoas ainda vêem a depressão como se fosse uma fraqueza, uma falha de caráter. E pensam que as pessoas simplesmente tinham que se jogar para cima, se reerguer, dando um pontapé nelas mesmas. E o alvoroço também sobre os novos medicamentos, os antidepressivos, ele acaba também tornando as coisas piores, porque ele sugere que a recuperação dessa pessoa seja uma simples questão de tomar uma pílula. Então, muitas pessoas com depressão têm a mesma atitude, que elas sentem vergonha, o embaraço pela depressão, e essa talvez seja a parte cruel dessa doença, porque nós nos culpamos por sermos fracos ou por termos uma falha de caráter, ao invés de a gente aceitar que a gente tem uma doença. Então, ao invés de perceber que nossa autoacusação é, na verdade, um sintoma dessa doença, e sentindo dessa forma, a gente não se reergue, as pessoas não desafiam as pessoas que são mais insensíveis e que reforçam os estereótipos negativos. Então, assim, as pessoas ficam apartadas, sentindo-se miseráveis e acusando-se ainda da nossa própria miséria emocional. E também existe dificuldade na procura de um tratamento efetivo? Eu costumo dizer que esse seria o pequeno segredo sujo da economia da saúde mental. Porque, se você está depressivo, você não pensa que você vale o custo do tratamento. Então, você se sente culpado por estar depressivo, se sente culpado bastante sobre ser improdutivo, de não ser confiável. E, muito provavelmente, os membros da sua família vão ter te dito que é para romper com isso, e você acredita que poderia romper com isso por conta própria. Então, você não quer desembolsar 50, 60, 100 euros por uma hora de uma consulta de um psicoterapeuta, de um terapeuta, de um médico. E, se seu plano não cobrir, você não vai brigar por isso. Ou seja, resumindo, eles usarão sua própria culpa para tornar difícil você conseguir mais do que um tratamento absolutamente mínimo. Então, assim, por outro lado, existe toda uma estratégia de marketing dos laboratórios que é para a venda dos antidepressivos. E que, em muitos casos, são muito importantes. Só que, nessa visão, a depressão se tornou química. E não houve uma necessidade de examinar nem o estresse e nem os traumas da vida pregressa dessa pessoa. Nas consultas, normalmente existe alguma dificuldade em perceber se existe tristeza ou se existe realmente uma depressão. O que é que nos poderia falar sobre isto? Esse é um ponto importante e que nos faz entender, às vezes, o porquê da demora de um diagnóstico adequado. Porque, na verdade, a maioria dos sintomas, eles são comuns em determinados momentos da nossa vida. Então, é a questão, por exemplo, da distorção negativa da nossa visão de mundo, a nossa atitude negativa, o desamparo, a baixa autoestima, o pessimismo, a desesperança. Então, isso faz muito que a gente, às vezes, confunda essas situações. E quando, na verdade, o contrário da nossa tristeza, na verdade, não é, o contrário da depressão, não é felicidade. O contrário da depressão, ela é, basicamente, a ausência da vitalidade. Então, essa é a grande diferença. Porque a tristeza, ela é uma coisa que ela é uma emoção. A depressão não é uma emoção. A depressão, ela é, literalmente, uma doença. E existe algum estudo recente que aponte para uma luz à fundo do túnel? Existem muitas pesquisas e, principalmente, por causa dessa questão, né? Que a gente falou da questão dos sintomas. Porque o primeiro ponto importante de se ver é que, na verdade, seria uma má notícia nas pesquisas. É que, realmente, a depressão, ela causa danos no nosso cérebro. Porque o constante estado depressivo, ele vai batendo e causando danos nas nossas conexões neurais. Então, essa, vamos colocar aí, que seria o nosso grande problema. Desculpa, deixa eu só voltar ainda um pouquinho na questão da tristeza, né? Porque, assim, como eu falei, o oposto da depressão, né? Porque não é a felicidade, mas sim a vitalidade, né? Então, a capacidade da gente experimentar uma gama completa de emoções que incluem excitação, tristeza, mágoa, né? Então, a depressão, ela não é uma emoção em si, né? Mas ela é a perda desses sentimentos. Eu acho que isso é importante, até para a gente entrar nos assuntos depois. Porque, assim, ela acaba funcionando como cobertor pesado e que, na verdade, difere a gente, né? Então, ela não é uma tristeza, ela não é uma melancolia. Ela realmente é uma doença. E quando nos sentimos, né? Nós, no dia a dia, quando a gente se sente mal, triste, fechado, né? Sem aquela sensação de ter alguém para nos socorrer, a gente, na verdade, está vivenciando o que as pessoas que sofrem depressão vivenciam no seu dia a dia, né? E é difícil elas se recuperarem disso sem ajuda. Então, assim, a marca da depressão, ela é, na verdade, uma tristeza persistente, ou seja, um humor vazio, né? Então, às vezes, a gente experimenta isso como tensão, ansiedade. Então, é como se na vida faltasse o prazer. Então, essas pessoas com depressão, branda, por exemplo, elas podem ter motivação para comer, né? Para trabalhar, para jogar, mas as atividades, elas parecem vazias, poucas, né? Então, as pessoas com depressões mais graves, elas desistem dessas atividades, né? Então, elas sentem-se muito cansadas, tensas, né? Ou, às vezes, amargas, né? De participarem de atividades. Então, muitas vezes, elas sentem fadiga, né? Um senso de incapaz de se focalizar, né? Que é um sentimento de ser improdutivo. Então, a depressão, ela nos faz ver a vida de uma forma diferente, ou seja, ela muda o nosso modo de pensar, né? E faz com que a gente se sinta inapto, fraco. É como se ela roubasse as nossas competências sociais e ela danifica até os nossos relacionamentos. Então, ela nos tira toda a nossa autoconfiança. E, por afetar, né? O modo como a gente enxerga, ela vai nos tornando cegos as mudanças que vão acontecendo. Então, as pessoas têm essa dificuldade dessa percepção. Então, raramente, né? Se ocorrer uma lembrança de que fomos felizes, né? Confiantes, ativos, aí a pessoa tem essa percepção, né? Então, aí voltando, desculpa a tua pergunta da luz do fim do túnel. Então, assim, apesar daquela primeira má notícia que eu falei, né? Que a depressão, ela causa esses danos. Porque com as muitas crises depressivas, o cérebro vai perdendo a elasticidade dele. Então, quando as coisas boas nos acontecem, elas não têm impacto no nosso cérebro. Então, a gente perde a capacidade de produzir, né? A gente deixa de produzir a dopamina, por exemplo, que é um dos neurotransmissores primários, né? Do sistema que gera o nosso prazer. Mas vamos também dar uma boa notícia, né? Nós podemos desfazer esse dano com a prática da atenção focalizada. Então, uma coisa que a gente pode concluir, né? E a neurociência tem reforçado, né? O que o budismo já fala há muito tempo, a parte da psicologia buddha, a parte da nossa psicologia védica, que a gente trabalha no Ayurveda, que o foco e o trabalhar, ele é fundamental na mudança. Então, a gente pode gastar anos em terapias para a gente chegar a ter um entendimento realmente bom sobre o que leva a gente a esse lugar obscuro da depressão. Mas se a gente sair da cama pela manhã, ainda vamos nos sentir depressivos, né? É mais uma questão de controle. Então, os remédios, quando funcionam, eles fazem o quê? Um trabalho parcial, porque ele nos dá energia suficiente para a gente pular da cama. Mas é a prática que leva à mudança no cérebro. Então, a prática de alguma coisa nova, ela vai desenvolvendo novas redes entre células cerebrais, que antes não estavam conectadas entre si, mas as redes em nossos cérebros, essas redes que dão suporte ao nosso comportamento, eles são como se fossem caminhos muito utilizados. Então, é como se fosse um sistema de autostradas entre os estados, e que você tem que sair de uma dessas autostradas e explorar um novo caminho. Então, com a prática, bastante prática, suficiente, você consegue seguir por um novo caminho, até que esse caminho, automaticamente, para você, vire uma nova conexão, né? E aí se desenvolva essa conexão nova no nosso cérebro. Então, vencer a depressão, ela requer de nós, assim, um novo conjunto de capacidade. Mas agora, até também, mais uma vez, com o auxílio da neurociência, que eu costumo brincar que a neurociência foi criada para desvendar algumas crenças das medicinas naturais, né? E aí, pelo contrário, a cada pesquisa, ela só reforça que as nossas medicinas naturais estavam certas. Então, assim, a competência, a força de vontade é uma competência, né? A felicidade é uma competência, a saúde é uma competência, né? Os relacionamentos bem-sucedidos, eles requerem competência. A nossa inteligência emocional é uma competência. Então, a gente sabe disso, porque a prática, né? Não apenas nos leva à melhoria, mas também a mudanças no nosso cérebro. Uma coisa que eu falo muito na questão, às vezes, dos trabalhos, né? Dos coaches, que eu acho um trabalho bacana, que realmente veio e está estabelecido, mas que, às vezes, as pessoas entendem que todos têm que estar na sua plenitude o tempo inteiro. Todos têm que ser o máximo, e isso é muito perigoso, né? Porque nem todos estão prontos para esse tipo de pensamento. Então, esse é um modo muito mais poderoso e adaptativo de entender a vida do que meramente a gente supor que essas qualidades nos foram distribuídas no nosso nascimento e numa quantidade determinada para cada pessoa, e que não tem o que a gente possa fazer para mudar isso. Então, o nosso destino depende um pouco da gente também entender que a gente pode desenvolver essas competências, né? Então, essas competências requeridas, elas podem ser usadas para eliminar a depressão e elas permearão por toda a vida da pessoa. E se a gente se manter praticando, você pode ir bem além da mera recuperação. Uma coisa que é importante, assim, a depressão, ela tem nos ensinado alguns hábitos, né? E que passaram a ser naturais para o depressivo. Então, se tornou uma parte do que ele é. Mas a gente não percebe que esses hábitos, na verdade, eles só reforçam a depressão. Então, a gente tem que desaprender, levar o paciente a desaprender esses hábitos e substituí-los por novas competências. Porque aí, sim, uma recuperação real pode acontecer. A terrível, acho que, ironia da depressão é que nós nos culpamos pela nossa própria doença. E uma coisa que é importante a gente entender é que essa crença é, na verdade, um sintoma da doença e não o fato em si, né? Por exemplo, como no alcoolismo, né? A depressão, ela é uma condição que é para a vida toda, né? Então, ela só pode ser realmente curada, controlada, com esforço deliberado dessa mudança de qualidades, né? Então, a gente precisa realinhar alguns elementos chaves, né? Da nossa personalidade, assim como os sentimentos, né? Os nossos pensamentos, o comportamento, né? E, claro, até nos nossos relacionamentos. E como tratamos também, né? Nosso corpo, como a gente lida com estresse, né? Muitas pessoas com depressão, elas parecem ter sido apresentadas a essa doença numa evolução de algum trauma, alguma privação, alguma perda na infância. Mas muitas pessoas com depressão, né? Inclusive, descrevem que tiveram dificuldades na sua infância, né? Ou, às vezes, mais tarde na vida. E que contribuíram para esse estágio, né? Como baixa autoestima, sensibilidade à rejeição, incerteza, respeito, né? Incapacidade de aproveitar a vida. Mas essas observações, elas não são totalmente verdadeiras, né? Para todas as pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas com depressão, elas não têm história de estresse, não parecem ter histórico de instabilidade, são bem integradas e, de repente, elas desenvolvem repentinamente. Então, sem esperar. Isso leva a gente ao quê? E, geralmente, isso acontece numa mudança de situação de vida. Então, aí, pode ter, claramente, sim, um componente bioquímico, né? Da depressão. E aí, nesses casos, então, principalmente, a medicação, ela pode ser muito útil para as pessoas. Mas só a medicação, ela não é um tratamento suficiente para a maioria. A verdade é, assim, estejam as raízes da depressão, né? No passado, na infância ou no presente, né? No cérebro, a recuperação, ela só pode ocorrer através de um ato contínuo da vontade mesmo, né? De uma autodisciplina, né? Que seja aplicada às nossas emoções. Então, tanto as emoções como ao comportamento e relacionamento. E, principalmente, assim, no aqui e no agora, né? Essa é uma verdade, na verdade, árdua, né? Porque ninguém merece se sentir assim. E não parece muito justo que as pessoas inocentes tenham que trabalhar tão duramente para ter que ajudar a si mesmo. Além disso, assim, os depressivos, eles estão sempre ouvindo que precisam pular fora disso, né? Se juntar às pessoas, né? Não dar espaço para a fraqueza. E esse é um conselho, às vezes, muito cruel, né? Claro, porque eles não conseguem controlar, sem dúvida. Então, é complicado. Sim. As pessoas, às vezes, elas estão mergulhadas, né? Dentro das suas mentes, eu costumo dizer isso, só que elas não sabem nadar. Então, esse trabalho duro, né? Para a vida, para tentar resolver esses problemas. E o Ayurveda, como é que pode ajudar no tratamento dessa doença? É, o Ayurveda, assim, ele, assim como em todos os outros tratamentos, a gente tem muita questão de trabalhar com os tridoshas, né? Que é o que permeia o nosso conceito do Ayurveda. E também com a questão das trigunas, né? E aí, nesse caso, é muito importante essa visão, essa integração. Eu costumo dizer que o Ayurveda, ele é, basicamente, a análise dos tridoshas e das trigunas. E a depressão, a ansiedade, são casos bem típicos dessa forma bacana do Ayurveda tratar. Então, o Ayurveda, ele trabalha o quê? Basicamente, o que a gente faria no início? Seria trabalhar olhando para trazer uma mente que está num estado mais tamásico, né? Para um estado rajásico, de ação, de movimento. O tamásico seria a letargia, a falta de ânimo. E depois, trazer para um estado sátifico, né? Apesar de a gente sempre achar que o bom é estar no sátifico, não adianta a gente querer tirar uma pessoa de uma letargia. Tá, primeiro. E pulá-la para o... Primeiro tem que reagir, não é? Aí é cumprir. Então, e aí isso associado com a questão, principalmente, de identificar os desequilíbrios das pessoas, né? Seja ele um desequilíbrio de vata, um desequilíbrio de pita. E aí é muito importante essa questão, para a gente poder chegar a um tratamento específico. E aí tem que ser levado... Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas qual é o doxa que é mais fácil entrar em depressão? E eu sempre falo, não existe muito isso, né? Na verdade, todos os doxas são perfeitos em sua plenitude. A questão é a gente estar sempre identificando os possíveis desequilíbrios, né? Para poder chegar a realmente uma análise do que seria motivado. Então, você pode ter situações diferentes para cada tipo de desequilíbrio. Sim, ou seja, poderíamos dizer que existem tipos de depressão de acordo com os desequilíbrios. Por exemplo, das pessoas de constituição vata, não é? Vai ser um desequilíbrio diferente de um caso de pita ou de cafa. Podia-me dizer em relação a um vata, neste caso. É, na verdade seria bem nesse sentido, assim como a gente avalia todos os tratamentos dentro do Ayurveda. Então, o que a gente pode classificar seria, por exemplo, classificar esses tipos diferentes de depressão, né? De acordo com esses desequilíbrios. Por exemplo, você perguntou, né? No caso do desequilíbrio vata. Então, vamos botar aqui uma depressão do tipo vata, né? Vata sendo o símbolo aí do... Significa o ar, que é a força vital no nosso corpo, que representa a respiração, o prana. Então, portanto, assim, uma depressão do tipo vata é quando ela está relacionada à nossa força vital reprimida, né? O que é a letargia, a lentidão, né? Então, assim, esse tipo de depressão, ele geralmente vem o quê? De uma história que às vezes está associada, sim, ao uso emocional, está associada a sentimentos de medo, ansiedade, nervosismo, pânico. E aí, claro, quanto mais exposição a esse tipo de situação, ele pode se manifestar. Uma das formas que a gente vê fácil no dia a dia que as pessoas começam a perceber isso é a questão da insônia, né? Então, assim, uma coisa que a gente sabe que influencia demais a vida dos vatas e os desequilíbrios de vata é a irregularidade, né? Seja na hora de dormir, seja na alimentação, na qualidade do sono. Então, uma rotina diária saudável, né? Estável de sono, uma dieta anti-vata, né? Com muitos alimentos nutritivos, naturais, e alguns compostos de ervas medicinais específicas, elas podem ajudar bastante, né? Então, assim, uma característica, né? Da pessoa que está com esse tipo de depressão é aquela que ela vai nos lugares, ela vai a um show, ela vai, mas ela nada desperta o prazer dela. E no caso de um pita, uma constituição pita? É, a depressão do tipo pita, né? Ele está associado também um pouco à questão do metabolismo, né? Em geral. Então, por exemplo, as emoções como raiva, medo, medo do fracasso, de perder controle, né? Então, experiências com alimentação, tudo isso pode ser frequentemente considerado. Talvez dos três tipos de depressão, a depressão de pita seja a que pode ser mais grave. Aqui, a causa pode estar relacionada a essa exposição constante, né? que eu citei agora, a questão do abuso verbal, né? Alguns estudos também apontam que cinco coisas contribuem mais para a depressão do tipo pita, que seria o abuso verbal, o consumo excessivo de álcool, o excesso de açúcar branco, o excesso de trabalho, o excesso de ambição, e acho que seriam basicamente esses. E também pode estar, assim, associado às formas de expressão, né? Mais violentas, como agressão, raiva. Então, a depressão, geralmente, ela tem um histórico de convívio com esse tipo de situação. Então, assim, pessoas com depressão do tipo pita, elas também são mais propensas a se machucar, a automutilação, né? Então, a depressão pita, ela pode se tornar muito séria e perigosa, porque ela está associada, pode vir associada aos pensamentos suicidas. Então, nesse caso, sim, aí é necessário um acompanhamento mais dedicado, né? E, dependendo do grau, pode haver uma associação dos medicamentos ayurvédicos com os antidepressivos. A personalidade pita, elas são vulneráveis, mas também o transtorno de sazional, né? Então, são aquelas, às vezes, aquelas depressõezinhas que ocorrem durante o inverno, né? A pessoa fica mais embotada. Sim, e já agora, então, por fim, os de constituição cafa. É, na depressão do tipo cafa, que é o dosha, né? Dos tecidos, ele é o mais lento de todos. Então, assim como a duvata, ela está associada também à letargia e lentidão. Então, assim, o sono excessivo, o estilo de vida lento, eles podem contribuir para isso. No entanto, assim, nesse tipo, as pessoas deprimidas, elas são mais propensas a ganharem peso, ficarem obesos, terem distúrbios alimentares. Então, eles também podem passar por crises de sentimentos, como de inutilidade, exaustão mental. Então, uma característica é que a pessoa, ela não tem vontade de sair, como no caso do vata, que ele até sai, faz as coisas. O cafa, geralmente, tende a se ficar mais recluso. Então, a depressão do tipo cafa, ela está muito associada, né? À sensação de peso, da letargia, que ela é manifestada através de excesso de sono, sonolência, ganho de peso, né? E lentidão, no geral. Então, se a pessoa está recebendo um tratamento para a depressão, os remédios ayurvédicos, eles podem ser usados, como eu falei, em conjunto até com a medicina tradicional, mas, no entanto, assim, vamos frisar que sempre deve ser feito com aprovação, supervisão do médico psiquiátrico que está acompanhando. Como o médico, ele monitora o progresso desse paciente, aí passa a ter uma experiência até maior de minimizar ou de eliminar a dependência dos medicamentos fortes, né? Químicos, trazendo aí para o corpo de volta um equilíbrio com uma dieta, exercícios e outros tratamentos ayurvédicos. Já agora, então, falando em exercício, como é que o yoga pode também auxiliar no tratamento ayurvédico? Quando eu dou palestra para turmas de yoga, é muito comum os alunos me perguntarem como é que funciona essa relação do yoga e do ayurvédico. E a gente tem sempre aquele hábito de chamá-las de ciências irmãs, né? Então, assim, um dos casos clássicos dessa união do yoga e do ayurvédico, nos tratamentos, né? Por exemplo, são casos dos tratamentos da ansiedade, da depressão. Como essa união já é milenar, se perdeu um pouco da informação de quem absorveu o que e de quem, né? Então, se confunde muito pouco isso. Então, por exemplo, não há tratamento na medicina ayurvédica, né? Para ansiedade, para depressão, sem as práticas dos pranayamas, né? Que foram, na verdade, incorporados pelo ayurveda do yoga. Então, esse é um caso clássico, assim, da união dessas ciências. Então, na sua opinião, o que é que as pessoas deviam fazer no seu dia-a-dia para se manterem longe da depressão? É, assim, eu acredito que é necessário, principalmente, uma mudança na forma de nós conduzirmos nossas vidas, né? Eu acho que passarmos, realmente, a sermos protagonistas dela. Eu acho que um dos grandes geradores da depressão, né? Que de tanto tentar nos agradar e nos adaptarmos e nos unirmos a grupos sociais, a gente acaba perdendo a nossa essência. Ou seja, o que a gente chama, na psicologia, do efeito camaleão. A gente vai ser criando formas de parecer com aqueles grupos sociais. E aí chega um ponto que a gente já não se reconhece mais, né? Então, eu acho que dizer para as pessoas, assim, ouse ser você mesmo, né? Claro, com consideração pelos outros, mas sendo o condutor da própria vida, eu acho que saiba o que está acontecendo no aqui e no agora. Agora, realmente, o presente é o único momento em que nós somos capazes de dar integridade à nossa vida. nós perdemos muito tempo do nosso dia a dia remoendo o passado e ansiosos pelo futuro, né? E são duas situações que na prática não existem, né? Porque o presente é o único fator em que você realmente consegue fazer um. E eu costumo brincar que ele é tão importante que se chama presente, né? É um presente que a vida deu e que, às vezes, a gente não dedica isso para ele. Eu acho que a gente tem que ter a nossa integridade, né? De respeitar os nossos valores. Eu acho que é ser coerente, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que não vai ser a alegria da festa do trabalho e sempre o mal-humorado de casa, né? Então, acho que manifestar, né? Para as pessoas que têm valor, prestar atenção às pequenas coisas, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. Acho que a gente se livrar de ressentimento e porque ele, na verdade, só emperra a nossa vida, né? A gente costuma brincar que a raiva é um veneno. A gente fala isso muito no budismo, que a raiva é um veneno que você morde achando que o outro é que vai morrer. E praticar o perdão. Obrigada, Max. Quero agradecer, mais uma vez, por nos ter acompanhado durante este mês de maio. Em nome da Mayur, um grande bem-haja. Ana, eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, e que todos nós possamos trilhar esse caminho aí do bem-estar. Obrigado. Obrigado. Olá a todos. Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site, têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, tem três categorias de sócios. A categoria de sócia profissional, que pretende defender os profissionais de Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a vê-lo. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto